O Alerje Debate está de volta, falando hoje sobre o centenário de Dona Ivone Lara. André, a sua avó, um dos sambas dela, na verdade o primeiro samba dela, foi o samba Thier, que diz a lenda que a mãe não tinha dinheiro para dar uma boneca para ela e os primos deram um passarinho, e aí esse passarinho depois virou tema da música, e nessa música também tem uma expressão curiosa que a avó dela usava, não é? É, então, Thier era um passarinho, era um brinquedo, na verdade ela não tinha condições na época de ter uma boneca, outras coisas, e os primos presentearam ela naquelas idas na serrinha, ela bem nova, foi esse passarinho, e dali surgiu uma composição, era um Thier Sangue, aquele bem bonito, e surgiu essa canção que eles fizeram, assim como uma brincadeira, que acabou virando uma música, e até que ela convivia até os últimos anos, cantando ainda nos shows, e dizia uma letra que a tia dela, né, a tia Tereza, né, chamava Olha Lá, Olha Lá Oxá, né, Olha Lá Oxá, a música é Tie Tie, Olha Lá Oxá, Tie Tie, Olha Lá Oxá, aí tem uns versinhos, né, que eles fizeram, falando desse passarinho, né, é uma música muito legal e, assim, uma história muito, assim, nos motiva, né, nós que somos também compositores, né, a nos dar inspiração para fazer coisas também relativas a isso, né. E você foi um dos parceiros da Dona Ivone Lara nas composições, além de ter convivido, vivido com ela, né, durante tanto tempo. Queria que você falasse para a gente sobre essa relação íntima com ela, e como essa relação íntima e familiar virou também uma relação profissional? Então, na verdade, quando eu era pequeno, eu morava ao lado, nós morávamos no mesmo condomínio lá em Aluma, né, então a gente morava num prédio e ela morava no outro ao lado, né, então meus pais trabalhavam, né, de manhã, aquele horário comercial de trabalho, né, de manhã voltava tarde, e eu ia para a escola. Quando eu chegava da escola, meio-dia, né, por causa do meio-dia, eu ficava com ela, até esperando meus pais chegarem, né, e ali eu via aquela coisa acontecer, né, eu era pequeno, eu queria brincar, né, só queria brincar, mas a gente ia vendo ali as pessoas vindo lá, principalmente o Délcio, né, o Délcio Carvalho ia muito lá, ia praticamente todo dia para fazer música, e eles sentavam num certo momento para fazer várias músicas, assim, que inclusive nós até estamos resgatando algumas coisas inéditas dessas fitas, né, e eu vi aquele movimento, não só o Délcio, mas muito do Arlindo, Sombrinha, muito na casa dela, o Jorge Simas, né, um grande violonista, e a minha avó também me levava em alguns ensaios, alguns shows que eram à tarde, eu lembro que tinha muito esses projetos aqui no Rio de Janeiro, né, daqueles shows à tarde, seis horas, ela me levava, me pegava, me botava no táxi, com ela, a gente ia, e eu ficava presenciando aquela coxia ali, o que acontecia nas gravações, e eu não tinha intuito nenhum de estar tocando, levando a vida de música também, porque a minha avó nunca me incentivou a isso, entendeu, ela me incentivava a estudar, né, terminar e procurar uma faculdade, fazer minhas coisas, mas as coisas foram acontecendo naturalmente, ficando mais velho, comecei a me interessar em tocar instrumento, aí já estava, já quando eu saía com ela para os shows, eu já tinha uma outra visão, não queria mais ficar brincando naquelas coxias, porque eu era atrás batendo instrumento, eu lembro que eu tomava bronca dos músicos, é, tá mexendo no instrumento, eu já tinha uma, aquela visão já de ver como é que era, como é que a minha avó se comportava, como que ela fazia os shows dela, e teve uma oportunidade, aí entrei numa escola de cavaquinho, né, e nem tinha contado para ela, né, pretendi fazer uma surpresa, mas a surpresa não deu certo, porque na hora de mostrar, eu tinha ensaiado uma música, né, dela, e na hora de ensaiar, começando ali, né, ainda tocar, muito, muito cru ainda, né, eu pensei assim, vou fazer uma surpresa para a minha avó, vou pegar o cavaquinho dela, vou começar a tocar na frente lá, todo mundo na sala, aí cheguei, aí peguei o cavaquinho nervoso lá, já tive até uns 17 anos, para 18, por aí, né, e quando eu toquei, saiu tudo errado, aí ela começou a rir, né, eu falei, ué, o que houve? Aí ela falou, me dá aqui o cavaquinho, o cavaquinho estava em afinação de bandolim, que ela tocava nessa afinação de bandolim, que ela tinha aprendido com o tio Dionísio, né, ela falou, não é assim, ela assinou, eu toquei para ela, aí as coisas foram acontecendo, eu comecei a seguir muito ela, olhar, estudar mais, a música também, paralelo à minha faculdade, que eu estava já ingressando na faculdade, e passou uma época que surgiu uma oportunidade, num evento na filha da Izeabás, que um cavaquinista estava tocando, era até o Inácio Rios, filho do Zé Catimba, foi a apresentação da minha avó, ele, não sei o que aconteceu, ele passou mal, aí falou, André, já conhecia ele, toca aqui, por favor, aí, poxa, quando a minha avó virou, já estava tocando do lado dela, né, aí ela, pô, já foi naquele clima ali, eu já sabia que eu já estava estudando, já acompanhando, tirando aquelas dúvidas com ela, e aí a empresária dela me convidou a ingressar na banda dela, aí foi mais um desafio que eu caí pra dentro, né, tocando ela, acompanhando, viajando aí pra esse Brasil afora, mundo afora, e depois surgiu a oportunidade de cantar, de compor com ela, eu falei, gente, eu dormi uma vez, eu falei, comecei a pensar em música, falei, vou mostrar uma coisa pra minha avó, ela foi, pegou o cavaquinho lá, acertei com ela, foi ela na maior calma, não, tem que ir por esse caminho, me ensinou, e já estávamos compondo uma música, né, junto com o Bruno Casca, que era um parceiro na época mais constante dela, e já fomos, já fui gravado pelo Quarteto Ensino, um disco de samba que eles fizeram, aí eu falei, gente, está dando certo, vamos continuar, e pra frente a minha avó foi ficando mais idosa, e a banda, né, ela gostava, a minha avó não gostava de ficar em casa, né, depois que ela quebrou o fema, essas coisas todas, ela teve que morar lá com meus pais, lá em Oswaldo Cruz, e ela, a terapia dela era sair pra ir pra samba mesmo, a gente diminuía o ritmo, por exemplo, vai fazer um show por semana, se tiver ruim faz só dois por mês, e ela gostava daquele clima, né, ela chegava às vezes meio chateada, mas quando ela começava, ela via aquele fervor, e surgiu essa necessidade de ela fazer o show um pouquinho menor, e a gente levar o resto do show, então eu já estava ali aprendendo a cantar já, né, aflorando aquelas coisas em mim, que eu já via desde pequeno, né, e já estava já entrando na aula de canto, a gente já fazia uma abertura dos shows dela, ou cantava uma parte, né, e daí eu comecei a ver que eu tinha que levar o negócio a sério mesmo, e tô aí hoje, né, cantando... Virou um caminho sem volta. Ah, não, pelo amor de Deus, nunca mais, agora só quando eu sair desse plano, né, e é isso aí, a minha avó sempre foi essa pessoa generosa, essa pessoa bondosa, sempre me dava aqueles toques de quando tinha que dar, né, aquelas broncas, negócio de voz, sempre foi aquele carinho, e aprendi muita coisa com ela, assim, principalmente com relação à postura, durante o palco, durante os lugares que eu vou, né, que tem samba, essas coisas, essas coisas aí que ela deixou, pra mim esse é um dos melhores legados que ela deixou, assim, de ser respeitada, assim, como ela foi, todos os lugares que eu ia, as pessoas sempre respeitaram minha avó, entendeu, às vezes até lugar que tinha músico bebendo, parava tudo, os caras, não, Dona Ivone chegou, para com tudo, agora ela tá aí, entendeu, então isso daí é uma coisa dela mesmo, entendeu, e ajudar sempre, né, as pessoas sempre falam que ela sempre ajudou bastante os músicos, já até dividiu cachê várias vezes com o pessoal da banda, quando era cachê muito pequeno, entendeu, então essas coisas aí, pra mim, é motivo de orgulho demais, sua melhor herança, né? É, com certeza. Ô, Lucas, e depois que a Dona Ivone casou com o Oscar, ela também aumentou essa participação com o mundo das escolas de samba, né, e ela acabou compondo depois os cinco bailes da história do Rio, que foi considerado um dos sambas mais bonitos até hoje. Eu queria que você contasse pra gente um pouco dessa história, da criação desse samba. É, então, por isso que eu tava dizendo que Dona Ivone foi uma pioneira do acesso também, né, os cinco bailes da história do Rio é, enfim, é o samba, o samba enredo de 1965, né, feito pelo Império Serrano, parceria de Dona Ivone com o Silas de Oliveira, que é considerado o maior autor de samba de enredo de todos os tempos, e o Antônio Bacalhau foi o outro parceiro, né. Treze anos depois, ela consegue lançar o primeiro LP solo dela, né, esse disco aqui de 78, e essa imagem diz tudo, né, por isso que eu tô dizendo que ela foi uma pioneira do acesso nesse ambiente. Uma mulher, uma mulher negra, em primeiro plano, empunhando seu cavaquinho num ambiente que só tinha homens, né, aqui é o quintal de São Manasséia da Portela, e aqui são homens, mas grandes compositores, né, aqui tá o Délcio Carvalho, que o André tava citando, que ele teve o privilégio de ver essa parceria, que os dois chamavam de parceria mediúnica, o Délcio e a Dona Ivone, que o entrosamento era tanto entre os dois, que, né, eles diziam que era um entendimento sobrenatural entre eles. Não, e dessa parceria surgiram clássicos, assim, que eu acho que vão pela eternidade, né, eu entrevistei Délcio Carvalho aqui na TV também, e assim, como não lembrar, né, de sonho meu, acreditar, tantos sambas, assim, incríveis, lindos, né, e memoráveis que nasceram dessa parceria, né. É, não, pois é, assim, eu acho que é aqueles casos de grandes duplas na música brasileira, que quando você fala o nome de um, do outro já vem a reboque, sabe, João Bosco e Aldir Blanc, Baden e Paulo César Pinheiro, Baden e Vinícius, Vinícius e Tom, Bidi e Marçal, sabe, são essas duplas, Noel Rosa e Vadico, né, Silas de Oliveira e Mano Décio, e é Dona Ivone Délcio Carvalho, sabe, assim, eles deixaram coisas, o Nasci pra Sonhar e Cantar, o Sonho Meu, Liberdade, Acreditar, enfim, né, são músicas que povoam o imaginário, né, do brasileiro, assim, que são tocadas em todas as obras. Mas só voltando bem rapidinho, Natália, no que você disse sobre os cinco bailes, então é isso, assim, com os cinco bailes, a Dona Ivone se torna a primeira mulher a vencer o concurso de um samba de enredo, pra desfilar no grupo especial do Carnaval do Rio de Janeiro, né, antes de Dona Ivone já havia uma ou outra figura feminina compondo o samba-enredo, assim, a rigor, Dona Ivone não foi a primeira mulher a fazer um samba-enredo na história, mas no grupo especial, que é chamada a elite mesmo, das grandes escolas, de Império, Portela, Mangueira, Salgueiro, as grandes escolas, isso, Dona Ivone foi a primeira. E ali no concurso, até a noite em que iam eleger, né, o samba vencedor, que vai desfilar esse ano, até os 45 minutos do segundo tempo, houve resistência em relação a uma mulher assinar aquele samba-enredo, que era a Dona Ivone, né, e segundo ela, depoimentos dela, ela bateu o pé, porque assim distribuíam, né, o protótipo que chamavam, que era a letra do samba, pela quadra, para todo mundo cantar junto, e aí quando foram distribuir para as pessoas cantarem, Dona Ivone pegou e viu que o nome dela não estava ali, só o nome do Silas e do Bacalhau, e ela mesma dizia que ela bateu o pé e falou, ó, se o meu nome não tiver aí como autora, o samba não sai, não desfila, né, então ela se impôs, conseguiu se impor, e nesse mesmo ano, que eu acho que isso é muito simbólico, muito bonito, que diz muito quem foi Dona Ivone, no mesmo ano em que a escola, o Império desfilava na Avenida Presidente Vargas com esse samba de autoria dela, ou seja, pela primeira vez no grupo especial tinha-se uma mulher compositora, mesmo assim, naquele desfile, ela sai na ala das baianas da Cidade Alta, que é onde ela se sentia, era o ambiente dela, né, André? Então, assim, a gente tem uma foto linda de página inteira na revista Manchete, né, na época, ela vestida de baiana, então, assim, ela saiu muitos e muitos carnavais na ala das baianas, mas esse de 65 eu acho simbólico, assim, mesmo sendo autora do samba, ela saiu onde ela se sentia melhor, no chão. Desculpa, quem fala muito desse desfile é o Caetano Zeloso, né, ele diz que lá ele teve, nessa época, ele foi, ele veio ouvir pra ver o Império Serrano desfilar e conhecer a minha avó, Dona Ivone Lara. Gente, a gente vai precisar fazer mais um intervalo e volta pra concluir essa conversa no terceiro bloco. É só um minutinho, a gente volta já já.